Emo, como foi o teste agora? Com Qualified Run, com mais velocidade na bateria, como que foi? Então, o teste foi muito rápido, a aceleração é ridícula de tão rápido que é. E também o top speed é muito rápido e é muito legal esse carro. Você gostou? Está aprovado? Sim. Em inglês, então. Como foi o teste? O teste é muito divertido, o torque é louco, o top speed é muito rápido também, mas o torque é incrível. O chassi, o controle da bateria é muito bom. É bom? Sim. Voltando na curva, exigindo, entrando na curva, é bom? Muito bom. E o freio nas quatro rodas, como que é? Para muito. Você chegou no limite do freio? Não, ainda não. Eu ainda não. Porque agora tem quatro rodas, front-wheel, também, rear-wheel. É a primeira vez que você pede uma moto assim. Como foi o braço? Foi muito forte, mesmo minha cabeça estava indo para frente e não foi o braço. Eu vi que você parar para fazer um começo. Como foi? Oh meu Deus, eu vi aqui, eu fui para 0 a cerca de 70 km por hora em 2, 3 segundos. Muito rápido. Eu vi que você parou para treinar uma largada. Como foi? Sim. Então, a aceleração acelerou muito. Em 3 segundos chegou até 70 km por hora, 4. E muito rápido. E muito rápido. Que bom. Gostou então? Está provado? Legal. Boa. poder de ficar. kind. Boa. Bogu. T forefront? Boa. Boa. Boa.